Fala pessoal, vou passar aqui para mostrar um pouco da caminhoneta que a gente personalizou essa semana É uma F250-2007, a gente fez a instalação dos retrovisores de reboque Emblema Cummins Turbo Diesel Fizemos o list de suspensão, 7cm na frente e 5cm atrás E fizemos também a instalação das lanternas traseira americana Lanterninha show, ela não é LED, mas é muita qualidade Muda a cara da caminhoneta, fica muito bonito Então precisou de peça, acessório, quer dar uma repaginada na sua bruta Pode chamar a gente, estamos à disposição para fazer um excelente negócio Um ótimo serviço